Chegando 120 ovos do criatório PBS de Minas Gerais para Imperatriz do Maranhão Chegou com 7 dias, veio pelo Sedex bem lacrado Vocês podem ver, vou abrir ele aqui e mostrar para vocês Olha pessoal, aqui que vieram a caixa, 120 ovos de padona Já veio muito bem embalado, vou abrir para vocês aqui para ver como é que veio Olha pessoal, Felipe Brito do criatório PBS Não abri que serviço não, veio bem embalado, vou abrir agora para vocês Para vocês verem como é que é, vem com a espuma, proteção, vamos ver como é que vem os ovos Isso aqui é espuma, muito bem embalado, recomendo a todos para vocês, muito bem embalado Vocês viram aí a grossura da espuma, com dificuldade para abrir a caixa Coloca proteção, para vocês verem aquela coisa que vem muito bem embalado, serviço ótimo deles Coloca proteção, uma espuma fina, mas uma espuma grossa deles aqui dá para alguém bem embalado E eu acho que essa aqui é a última É a última Viu, isso aqui eu recomendo, criatório PBS, Felipe Brito Um abraço para o Felipe, obrigado aí pelo atendimento, recomendo a todos vocês Vou botar aqui agora para a sua casa, junto com os pintos, já dei uma limpada na sua cadeira Está aqui embaixo Aqui é a caixa que veio, todo o material muito bem embalado Muito bom, agora é só esperar a sua caixa Obrigado, abraço Então, já conhece nossas redes sociais, Facebook e Instagram? Não perca mais tempo, corre lá, se inscreva e fique por dentro da rotina do criatório PBS Pessoal, quer comprar ovos férteis de qualidade de codorna chinesa e codorna gigante? www.criatório PBS.com.br Ou acesse nosso WhatsApp 33998561299 Criatório PBS, excelência em qualidade Criatório PBS, excelência em qualidade